Como é que é, meus putos do aço? Está um bonito dia de sol, lindo dia de sol, mas já teve a chover e aquilo está dominado. Como vocês veem, aqui o tanque de água já está a funcionar e está pronto a pirar o mergulho. É só ver sol. Sol e sem ter chovido de manhã. Mas não é isso que a gente vem falar hoje. Hoje vamos falar aqui deste produto e antes de o apresentar, eu quero vos relembrar que isto são produtos que as marcas nos enviam para apresentar. Ok? Existem youtubers que dizem, eu comprei este produto e tal, mas a maior parte deles é treta. Eu não comprei este produto, eles mandaram-me para o promover. Isto é um vídeo promocional, género de um anúncio de um produto que eles me enviaram. Efetivamente, efetivamente, eu necessitava deste produto. Os homens da Banggood são atentos ao meu canal e viram que eu comprei esta casa nova e perguntaram, ouve lá pá, não queres publicitar aqui umas lousas novas que a gente tem, que até dá uma ganda light, é o cholar e tal. Eu, olha, isso pode me dar jeito ali para a parte de fora, para a parte de entrada. Então, eles enviaram este item, é o de marca Blitzwolf, modelo BW-OLT1, assim é que é. Isto é o quê? Isto é uma luz solar. Ok? Não carregamos nada, está o sol que fica a carregar e quando o sol se vai embora, ilumina. Ele tem 62 LEDs SMD2835, a luz é branquíssima, são 6500 capas, projeta, tem a intensidade de 350 lumens, tem um sensor de movimento que deteta 120 graus e a luz ilumina 270 graus. A luz é essa que eu já vos vou mostrar. Ele é um IP64, ou seja, não me convém vocês mandarem-o para dentro de água, mas ele pode estar ali à chuva, apanhar uns chuviscos e essas cenas. Ok? Em termos de material, para vos mostrar, de unboxing, eu já rasguei aqui um bocado, vinha colado. O que é que ele tem? Tem o manual e tem aqui 4 buchas e 4 parafusos que irá ser muito útil para o prender na parede aqui nestes suportes. Vou vos ser sincero, eu não vou usar isto, porque isto é tão levezinho que basta 2 preguesitos para segurar isto. Se vos amostar a fazer com um burbo de enforar a parede quase de um lado a outro, para pender alguma coisa que pesa graminhas. Já agora, deixa eu ver se isto tem aqui o peso. Não tem aqui o peso. Não sei quanto é que isto pesa, mas isto é bastante leve. Ora, o sensor de movimento é este. E isto são as luzes LED. Ele agora está apagado. Se eu acender, ele é capaz de acender, mas depois apaga-se porque está a detectar luz. Se eu tapar a luz, ok, e simular um movimento, ele deveria acender. Exatamente, aqui está. Eu apaguei a luz, ele detectou aqui um movimento e a luz já acende. Se eu colocar a luz, ele detecta que está a carregar e não acende a lâmpada. Vamos ver se eu me fiz a entender. A luz só acende durante a noite. Durante o dia ela está sempre a carregar e sempre apagada à noite. A gente tapa a luz, passamos aqui no movimento e já está. Ok? E acende estes LEDs todos. Agora vocês estão a perguntar. Sim senhor, isso é tudo muito giro. Isso é tudo muito giro. Mas a gente quer ver. É isso. É almear à noite. Então, malta. Fiquem por aí que eu agora vou esperar anoitecer. Mas vocês não vão esperar quase nada. No take já a seguir vai ser uma filmagem disto ali da rua à noitinha. Está malta, na descrição eu vou deixar o link deste produto. Ele custa cerca de 15€ dependendo das promoções. O preço normal é 20€ mas ele tem sempre promoções que rondam entre os 15 e os 17, 18€. Mas pronto, contem com 20€. Se houver promoção rondam os 15€. Mais uma vez lembrando. Ele nunca vai carregar na corrente. É sempre energia solar e depois dá esta luz LED. Uma informação aqui. Ah, exatamente. Era isto que eu procurava. A distância. Isto almeia uma distância entre 8 a 10 metros. É bastante grande até. E a bateria é de 2200 mAh. Para quem percebe desta técnica percebe isto para mim. Só que é que isto acende almeia e mais nada. Vai malta, na descrição eu vou deixar o link do produto. Vou deixar também as minhas redes sociais. O produto, mesmo que vocês não vos interesse. Entrem no link, deixem só aquele clique que eles contabilizam. E veem que é um canal que compensa enviar produtos para mostrar. Ok? Agora, fiquem por aí. Que eu vou já a seguir mostrar-vos isto a funcionar à noite. Um grande abraço. E um grande gajo. Quer dizer, eu estava a dizer que não ia usar o broboquim aqui. Ia pôr um preguinho. Mas está bem, está. Esta parede aqui é dura que nem a raiz. E lá teve que ser o broboquim velhinho como tudo da EG. Chamada a recepção. Agora, a luzinha está aqui e supostamente à noite vai iluminar toda esta parte. É o que a gente vai ver já de seguida. Bem, eu tinha-me esquecido de filmar a luz à noite. Vai ver o que ela almeia. Olha eu já de pijaminha. É pantefinha do look. Conseguem ver a pantefinha do look? Não devem conseguir ver que está muito escuro. Mas, ainda bem que está muito escuro. Porque eu agora vou passar aqui no sensor de movimento. E isto supostamente acende. Acende. E acende bem. Olha aí a luz que isto dá. Ilumina aqui toda a entrada da casa na boa. Agora já vem o pijaminha. Olha que coisinho do look. Olha que coisinho do look. Um pijaminha de Natal. Eu resolvi colocar aqui. Porquê? Porque se eu chegar aqui. Eu aqui já tenho uma. Que acende. Outra aqui. E assim fico com luz ali. E luz aqui. E fica tudo iluminado. Mas digo já. Eu pus aqui esta luz. Porquê? Que se eu gostasse da luz. Se ela fosse porreira. Se ela me assa aqui à maneira. Eu depois vou pôr outra aqui. Digo já. Gostei bastante. Ilumina mesmo bastante. Até mais do que eu estava a pensar. E agora. Esta eles ofereceram. E a próxima eu vou comprar. Para pôr ali. Gostei. Fica bem. Um grande abraço. E um grande abraço. E aí E aí E aí E aí O que é isso?